Oi, gente! Eu vim hoje aqui explicar pra vocês o móbile feitinho de penas. Olha, que eu vou precisar. Uma garrafa pet, o molde da pena, caneta marca CD. Então, eu coloco dentro da garrafa, ponho, faço o contorno com a caneta marca CD, retiro, recorto, que vai ficar assim. Eu recortei, o que eu vou fazer? Ficou assim. Eu vou pegar aqui, olha, virar para trás. Viro para trás aqui, acerto o meio, olha, aperto pra fazer o vinco do meio da pena. Ó, sim. Eu venho com o alicatinho e, ó, esse aqui é alicate de bijuteria, aqueles de bijuteria, mas pode ser um alicate normal, olha. Eu faço isso para marcar o meio da pena. Marquei, olha, abro aqui, viro, olha, e vou começar o corte da haste para baixo, olha. Venho aqui, só preciso tomar cuidado para não pegar bem no meio, esse meio aqui, ó. Eu tenho que fazer o corte, olha, aqui é o meio que eu fiz o vinco. Eu tenho que fazer o corte, olha, ele tem que pegar mais ou menos aqui. Porque se eu chegar muito ali perto, depois eu vou mostrar para vocês como que vai ficar. Então, eu venho fazendo isso, olha, cortando até embaixo, até aqui. Cortei até aqui, eu viro e faço a mesma coisa do outro lado. Cortando, 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 cortando até embaixo. Se eu vim cortar aqui no meio, como eu falei para vocês... Sai, Kate. Eu aperto ela, sai. Se eu vim no meio, se eu pegar até o meio aqui, olha. Desculpa, a gata passou aqui. Olha, se eu vim até... Aqui é o meio, como eu falei para vocês. Se eu vim com a tesoura muito perto, olha, vou chegar muito perto, aí eu faço lá, ó. Aí eu corto a pena, aí não vou conseguir trabalhar com ela, entendeu? Então, eu tenho que fazer, ó, só até aqui. Então, vou cortando até formar essa pena, ó. Fiz, dou uma mão de tinta. Essa tinta é a tinta acrílica brilhante. Ela é uma tinta resistente ao tempo. Posso deixar no sol, na chuva, dar uma passadinha para limpar com detergente, certo? Fiz a pena, vou pegar o fio de nylon. Esse fio de nylon aqui é o 0,50. Olha. Vim com o ferro de solda aqui, que eu já mostrei para vocês. Fiz o furinho aqui. Vou pegar uma tampinha. Vou fazer um furinho bem pequenininho aqui no meio. Cuidado com o ferro de solda, gente, é muito quente. A queimadura dele dói, que olha. É. Vou vir aqui, ó. Vou dar um contorninho. Pego primeiro. Eu venho, eu vou pôr primeiro aqui, eu venho aqui na pena, ó. Aqui é a parte da frente. Eu venho aqui com o fio de nylon e vou dar uns, umas cinco, olha, assim. Como é que chama isso aqui, Catarina? Nóis. Isso. Uns cinco nós para ficar bem fixo aqui, ó. Aqui. Mais um. Ó. Dei. Tiro o excesso. Olha, ficou aqui. Eu vou ver que tamanho eu quero o meu fio. Eu corto. Nos vídeos passados de Móbuli, eu já expliquei. Olha, vou vir aqui, ó. Vou dar três nozinhos aqui, ó. Um. Dois. Três. Três. Vou vir com a tampinha. Passo o fio de nylon aqui na tampinha. Olha. Passei o nó aqui. Venho aqui e vou dar uns dois nós aqui em cima. Um. Dois. Quem não quiser dar o nó, também não precisa dar o nó. Olha. Aqui tá o fio. Certo? Simples de tudo. Eu fiz este daqui, olha. Pra mostrar pra vocês. Essa é a argolinha. Como eu já gostei no vídeo anterior, uma argolinha. Aqui eu usei uma tampinha, olha. Onde eu coloquei as três borboletas. Como eu expliquei no vídeo das borboletas, olha. Assim. Coloquei as três. Amarrei em uma outra tampinha. Essa parte aqui, olha. Que essa parte é de um galão de água, olha. Eu vim e recorto essa parte. Que é o que eu uso lá. Pintei com a mesma tinta acrílica, brilhante. Fiz o furinho. Peguei mais uma tampinha. Furei. Esse aqui eu fiz com três fios de pena, olha. Aí vai de vocês. Se vocês quiserem colocar mais borboletas, podem adicionar mais penas. Olha aqui, essa daqui, olha. Essa foi feita apenas de penas. Tá vendo? Essa parte aqui de cima. Depois eu vou descer pra vocês verem. Então, está aqui montado, olha. Simples, bonito. Fica como um senhor dos ventos, olha. Gente, se inscrevam no canal. Ativem o sininho de notificações pra vocês não perderem nenhum vídeo novo que a gente postar. E sigam a gente no Facebook. A gente tem uma conta lá que é Guacira Torzanato Pet. E eu posto todas as fotos dos moldes. Olha, está aqui esse. Ó, está aqui. E eu vou pegar esse outro que eu fiz com mais penas. Olha, vou por aqui. E essa parte de cima aqui, são os fundos da garrafa. Eu usei aqui seis fundos de garrafa. Se vocês tiverem interesse, vocês escrevam pra mim aí nos comentários que eu ensino a fazer essa parte aqui. Certo? Então, tá aqui, gente. Eu espero que vocês tenham gostado. Se inscrevam no canal, deixem seu like, façam seus comentários. Obrigada a todos os que estão compartilhando, divulgando essa minha página. Vamos incentivar a reciclagem. Deus abençoe a quem me elogia. E Deus abençoe também a quem tem alguma coisa assim de negativo. Porque também com a negatividade a gente aprende muito. Fiquem com Deus. Até o próximo. Obrigada. 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 Obrigada.